E aí galera beleza vou ensinar vocês como é que faz para manobrar no sistema meia lua o sistema consiste em você entrar no lugar onde você vai estacionar como se fosse fazer uma meia lua aí você volta para pista e dá ré observa você ver o quadro da direita é da traseira e o da esquerda é da frente vou ver se dá de ouvir se não vai estar muito barulho vou me aproximar da carreta ali ó observa para vocês verem uma distância bem próxima ali tipo um metro mais ou menos também menos quando eu tiver mais ou menos no meio eu vou jogando eu jogo a frente lá no meio fio até chegar próximo do meio fio quando eu vejo chegar aqui próximo do meio fio eu volto para pista até aqui no outro lado que eu avistar a carreta quando eu avistar a carreta aqui eu alinho observa lá que ficou retinho ó agora eu vou dando ré observa lá que ele vai formando um triângulo lá ó quando você ver que está bem próximo do meio fio uns cinquenta centímetros você vira tudo o cavalinho ó vira e começa a analisar o... agora é hora que você ver o pneu do cavalo ali até cinquenta centímetros você endereita todo o cavalinho endereita tudo ó observa pra você dizer endereita todo o cavalinho ó ó pronta tá alinhada a carreta aí se você quiser dar mais uma arrumadinha tá arruma esse sistema chama-se sistema meia lua você entra com a carreta assim e volta e daí só endereitar o cavalo de volta espero que o dedo terem entendido aí valeu galera aí galera vou ensinar pra vocês como é que faz pra estacionar a carreta no sistema meia lua aquilo que você... você entra assim ó vem no meio da pista de volta e dá uma ré dá uma observada pra vocês aí não sei se não vai dar de escutar hein ó lá na frente vou mostrar mais ou menos pra vocês verem observem eu vou me aproximar daquele cavalinho lá que tá no brinco vocês vão olhando aí ó e vou entrar com a carreta próximo a ele quando eu estiver no meio da carreta eu vou direcionar a frente pro meio fio eu vou próximo aqui ó um metro mais ou menos dessa carreta aqui ó observem quando eu tiver mais ou menos no meio eu vou levando o cavalinho pra lá ó meio fio ó vocês vão? vou lá no meio fio ó quando eu ver que a roda vai chegar próximo do meio fio eu volto pra pista eu volto pra pista e alinho observem observem que ficou um triângulo lá atrás ó agora eu vou chegar até o meio metro da roda traseira no meio fio ó da carreta reta quando eu observar que tá mais do meio metro eu endereito todo o cavalinho ó agora eu jogo o peito pra lá ó observem observem a roda do cavalinho quando ela chegar ali ó mais ou menos uns cinquenta centímetros da do meio fio olha ó tão vendo? eu endereito tudo de volta ó eu endereito tão vendo? observem vou endereitando ó vou endereitando até eu alinhar a carreta de volta ó ó ó ó ficou alinhadinho ó ó aí se quiser dar mais uma ajeitadinha você arreita ó lá atrás vocês vão ver a sombra da carreta ó é onde você pode ver a distancia mais ou menos você pode se aproximar da outra carreta observem que vocês vão ver a sombra da carreta lá atrás e do outro cavalinho quando você observar a sombra lá ó você olha que você tem que parar ó vai ter uns três metros lá pra não ficar trancado o cara lá esse sistema ele se chama sistema meia lua que você vem no meio da carreta que você vai estacionar você vira tudo pra pista endereita e volta com a traseira pro meio fio não sei se deu pra entender mas eu tentei valeu galera